O que é isso, Manuva? Tá se machucando aí? Ah, esbarrei nesse trem aí. Hein? Você sabe que hoje é o dia das mães. Sei, Thiago. Tanto que eu já comprei o presente. Calma, nem perguntei, né? Tá bom. E você? Vai comprar alguma coisa pra mãe? Lógico que eu vou comprar. Mas calma. Não sei o que você vai comprar. Porque você fica catando reciclagem aí, catando lixo. Ah, Manu. Vai, vai, vai. Ô, Thiago, deixa eu te falar uma coisa. Claro. Eu não quero que você vai pegar lixo lá em frente à casa do meu namorado. Viu? Nossa, eu morro de vergonha. É, mas ali tem uns lixos bons, hein? Eu já passei por ali, tem uns lixo bons, hein? Thiago, pelo amor de Deus. Não é lixo, não, menino. É reciclável. É reciclável. Isso aqui não é lixo. Pra mim, é lixo. Deixa eu te falar. Pelo amor de Deus. Eu morro de vergonha. Se caso você vê eu saindo de lá e você tiver isso, finge que você não é meu irmão. Por favor. Ficou riquinha mesmo, hein? Tá, tá, tá. Não quero saber de você não. Pode ir. Deixa eu continuar com minhas recicláveis. Tá avisada, hein? Tchau, Manu. Como mudou. Ah, só ter dinheiro na vida, né? Muda sim. Mãe. E aí, filha? Feliz dia das mães. Obrigada, filha. Será que eu ia esquecer? Do seu presente, né, mãe? Obrigada. Não, mãe. Não é esse daqui não. Só coloquei junto aqui. Que tá sem a embalagem. Mãe. Esse é o seu presente, mãe. Desculpa aí não ter embalado, mas é porque eu tava na correria, tá bom? Comprei lá naquela banquinha que tem lá perto do supermercado. Ainda não tem embalado esse negócio, né? Espero que a senhora tenha gostado, mamãe. Obrigada, filha. Mas e esse grande aí? Ah, desculpa. Esses aqui eu comprei pra minha songra. A mãe do meu namorado. Você sabe, né, mãe? Ela é merecedora, né? Ela é a mãe do meu namorado. E falar nisso, já vou lá levar. Tchau, mãe. Feliz dia das mães. Tchau, filha. Obrigada. O que que ela é tão merecedora dela? E eu que sou mãe, cuidei dela a vida toda. É isso que ela me dá. E pra soja, aquele presentão, nem quis me falar o que que é. Tá bom. Tenho certeza que a mãe do meu namorado vai amar esse presente. Porque é muito chique. Vai. É, hoje não vai dar muita coisa, não. Reciclagem hoje tá difícil. Mas, hoje é dia das mães. Eu vou lá beber minha mãe, dar um presente pra ela, que é a melhor coisa que eu faço. Poxa vida, mas não vai dar. O dinheiro que eu arrecadei hoje, não dá pra pagar, ó. Quer saber uma coisa? Eu não vou dar presente, não. Eu vou dar todo o dinheiro que eu arrecadei, eu vou dar pra ela. Eu vou lá agora. Ei, mãe. Ei, filho. Tô sabendo, hein. Por quê, filho? Ganhou um presentão da Vanusa, hein. Vanusa passou lá, uma sacola desse tamanho assim. Eu falei, nossa. Vanusa arrebentou dessa vez. Parabéns, mãe. Feliz dia das mães. Ó. Eu tô com um problema aí, mãe. O que é isso, mãe? É o presente que a Vanusa me deu, filho. Ué, esse é o presente? Não é não, mãe. Era uma sacola desse tamanho assim, como é que seria um presente? Não, filho, aquele grande, ela comprou pra mãe do namorado dela. Pra mim, ela me deu esses três paninhos aqui. O quê? Ela comprou pra mãe do namorado? E deixou isso aqui com a senhora? É, filho. Ela falou que a mãe do namorado dela merece ganhar um presente bom. É, mãe. Vanusa começou a trabalhar e o dinheiro que ela pega, ela tá investindo tudo na família lá, com o namorado dela. Eles são ricas e nem precisam disso, né? É. Pois é. Mas tá bom. Ô, mãe, mas ó, o dinheiro que eu arrecadei hoje, não vai dar pra comprar um presente bom pra senhora. Eu vou pegar o dinheiro que eu conseguir de reciclagem, aí passo pra senhora. Ok, não precisa, não. Não precisa. Hoje é dia da senhora, dia das mães. Eu sei que é dia das mães, mas eu sei que é difícil você catar esse papelão, esses troços aí, vender. Não, mas é um dia, né, mãe? Eu tenho que ajudar a senhora também, de qualquer forma. Ah, então tá. E hoje é seu dia, hoje é seu dia, dia das mães. Obrigada, então, mãe. De nada, eu vou tomar um banho, hein, mãe? Então tá. Vou pegar o dinheiro depois pra senhora. Tá bom, filho, obrigada. Ah! O que foi, Tiago? Chegou, até bom que você chegou agora. O que você tá fazendo aí na porta? Não tô, eu tava mexendo no negócio aqui, mas eu tô sabendo o seguinte. O que foi? Cadê aquele presentão que você mostrou lá, que você tava trazendo pra mamãe? Olha, ela me falou. Ganhou pano de prato, Manuza. E qual o problema? Qual o problema, Manuza? Ela... Manuza, a mamãe trabalhou a vida toda pra cuidar de você. Agora que você tá grandona, você pega o presente melhor e leva pra sua mãe do namorado? Tiago, hoje é dia das mães. Eu dei um presente pra mãe e dei também o presente pra mãe do meu namorado. Ah, Manuza, mas... Qual o problema? Que... Mamãe... Ah, é lógico. Tudo bem, você faz o que você quiser, Manuza. Ah... O dinheiro é seu. Agora, falar que essa mulher aí, ela é mais merecedora do que mamãe? É isso mesmo que eu ouvi? Ah, já entendi. Isso não acontece não, Manuza. Ela trabalhou pra caramba. Deixa eu te falar uma coisa. A mamãe nunca se importou com os presentes que eu dava a ela. Sempre dava sabonete ou pano de prato e isso aqui. Agora a mãe do meu namorado... Ahn? Ela é merecedora. Além dela ser a mãe do meu namorado... Você continua falando isso? Pera aí, Tiago. E você fala isso com mamãe? Ela é rica. Ela é cheia da grana. Já pensou eu chegar lá com pano de prato, Tiago? Ah, ela, né? Poxa, Manuza. Não esperava isso de você, não. Ela ficou tão feliz quando ela pegou o presente e ela deu aquele sorrisão. Chega, deu uma gargalhada. Olha, fiquei muito feliz. Agora, ó, me poupe, tá? Para com essa bobeira aí, essa... Para com essa bobeira? Vem aqui, vamos conversar mais. Ah, Tiago, ó. Ah, mãe! Ainda bem que você não está aqui. É que, irmão. Cuidado por cair aí. Olha o que eu achei. Mãe, eu não te dei nada de dia das mães. Mas, vou te presentear hoje, porque olha o que eu achei no lixo. Nossa, filho. Olha. Que bolsa chique, hein? Gostou, mãe? Nossa! Ah, mãe, ó. Isso aí foi sorte. Gostei muito. Novinha, novinha. Está com a etiqueta aqui dentro. Olha aqui. Aí. Nossa, filho. Novinha, novinha. Nossa, de couro ainda, hein? É, mãe. Ó. Está vendo que no lixo... Eu não sei como é que o pessoal joga um negócio desse no lixo, né? Né, filho? Ô, mãe. Muito boa. Obrigado, filho. De nada. Você não sabe onde que eu encontrei. Aonde, filho? Não fala para a família, não. Mas lá perto do... Da casa do namorado dela. Na rua. É. Na rua do namorado dela. Mas não fala para ela, não, que ela falou para mim não ir lá. Ela tem vergonha que eu vou lá. Ainda mais se ela souber que achou essa bolsa lá perto. É. Ali é casinha de rico. O pessoal joga fora assim mesmo. Mãe. Então, ó. Meus presentes. Ô, meu presente. Do dia das mães. Estou muito feliz, filho. Nossa, o melhor presente que eu já recebi até hoje. Deixa eu... Eu vou te ajudar aí. Tirar a roupa aí. Segura aqui. Vai. E aí, filho? Oi, mãe. Filho, eu estou indo na farmácia. Você quer alguma coisa da rua? Não, mãe. Quero não. Mãe. Oi, filho. Que bolsa é essa? Ah. Essa bolsa aqui foi o Tiago que me deu, filho. Olha. Que linda. Como assim? Essa bolsa é muito cara, mãe. Tiago, não tem dinheiro pra isso, não. Ah, filha. Ele pediu pra não comentar, mas... Ele achou essa bolsa no lixo, mas... Da rua lá onde... A mãe do seu namorado mora. Aí ele me deu. Olha, filha. Eu estou tão feliz. Olha. É bolsa chique. É cara essa bolsa. Eu vejo até com a etiqueta, filha. Novinha, mãe. Novinha. Olha só. Muito chique. Melhor presente que eu ganhei já em toda a minha vida. Nunca pensava que o Tiago ia me dar um presente assim. Mãe. O que foi, filha? Seu pai está triste. Você não ficou feliz com o presente que eu ganhei? Só porque é achado no lixo, filha? O problema, mãe, é que se ele achou lá na rua, lá na casa da minha futura sogra, essa bolsa, mãe, foi a que eu comprei e dei pra ela. Eu pensei que ela tinha ficado feliz porque ela deu uma gargalhada. Mas, filha. Pelo que eu vi, se é a bolsa que eu dei pra ela e ela jogou fora. Mãe, ela fez pouco caso. Nossa, filha. Do presente que eu dei. Eu trabalhei o mês todo. Juntei cada centavo pra comprar uma bolsa pra ela. E olha só o que ela me faz. Ela joga fora, mãe. Mas, senhora, por que ela fez isso? Essa bolsa é muito chique. Eu não sei por que ela fez isso, mãe. Mas, você sabe o que eu deveria ter feito? Em vez de ter dado presente pra ela, poderia ter pego e dado pra senhora. Porque a senhora é merecedora. Olha só o que ela fez. Jogou fora. Nossa, e eu dei um pano de prato pra senhora, mãe. A senhora ficou triste, né? Que eu dei um pano de prato. É sim. Eu fiquei feliz. Pelo menos, você lembrou de mim. Mas, assim, eu fiquei realmente um pouquinho chateada. Quando você falou que eu vi aquele brulho grande, você ia dar um presente bem maior pra sua futura sogra, né? Me perdoa, mãe. Me perdoa. A partir de hoje, eu não vou dar presente pra ninguém, a não ser a senhora e o meu irmão. E olha, me perdoa mesmo pelo que eu fiz e... A senhora tá indo pra onde? A senhora falou. Ah, filha, eu ia na farmácia aqui do bairro, mas eu vou lá na farmácia do shopping só pra me andar com essa bolsa chique, assim. Posso ir com a senhora? Claro, filha. Olha, chama o Thiago. Bom nós três. Oh, filha, mas você morre de vergonha do seu irmão só porque ele cata reciclagem. A partir de hoje, eu não vou ter vergonha da minha família. Eu vou ter vergonha dessas pessoas que a gente pensa que gostam da gente, mas não gostam. Só finge que gostam. Mas vocês não. Vocês gostam de mim de verdade. E eu te perdoe sim, claro. E eu vou lá no choco. Vamos chamar o Thiago lá. Vamos lá, vamos chamar ele. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Viram como eu tratei a minha mãe, a minha família? Preferi dar presente a pessoas que eu nem conheço direito e dei um pano de prato à minha mãe. E com isso, hoje eu aprendi que nós temos que valorizar a nossa família. Se gostaram do vídeo, deixe uma opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto